A CIDADE NO BRASIL 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 É um trabalho de paciência, hein? Paciência Você faz isso todos os dias? Quanto tempo você trabalha aqui no mercado? Cinco anos Com ela Você é de Belã? Daqui mesmo Isso é realmente a riqueza do Pará É verdade E desde muito tempo, hein? É, três anos Cinco, dois Já trabalho aqui, ó Você gosta do ambiente do mercado? Gosto sempre E bem Ei, vem cá, faz favor Tchau 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 Tchau